A violência está em todo lugar. E não é só na rua, não. Nas escolas, no trabalho, mesmo em casa, às vezes, sem querer, a gente acaba agredindo, humilhando os outros. Você vai ver agora algumas cenas de violência no cotidiano. Preste atenção. Vão fazer silêncio, por favor? Vão ficar quietos só um instantinho. Sabe o que vai continuar dando hora desse jeito? Vão fazer silêncio? Fica quieto todo mundo. Chega! Cala a boca todo mundo. Estou para chamar a diretora e eu expulso um e é hoje e é já. Tenho vergonha de ser professora de vocês. Aliás, eu acho que os pais de vocês também morrem de vergonha. Quem é que quer ser filho assim? Sem educação? Burro! Olha, vocês não vão ser nada na vida! Professora, deixa eu ir ao coibir. O que, moleque? Você está brincando comigo, é? O que você está pensando? Olha aqui você ficar sabendo que você não é nada. Você não vale nada. Aliás, é só olhar aqui as suas notas para a gente ver que você é um burro de pai e mãe. O que você está pensando? Senta já! Se não quiser levar uma semana de suspensão. Eu já mandei sentar. Senta! Você me faz esperar até essa hora para servir uma gororoba dessa, é? Você sabe que eu saio tarde da escola. Eu estou dando aula desde de manhã. Se a comida não está assim variada é porque eu... Comida! Não fala assim. Você sabe que eu me sacrifico para cozinhar, para deixar a janta pronta, mas é que às vezes... Cala a boca! Tu ficou na rua até essa hora? Fazendo o quê, hein? Fazendo o quê, hein, ô facapunda? Marco, pelo amor de Deus, pega esse prato e come. Eu estou cansada. Cansado estou eu, que fico o dia inteiro na rua trabalhando, aí eu chego em casa e não tem mulher para me esquentar a janta. Tu não serve para nada. Tu não serve para ser minha mulher, viu? Tu é preguiçosa, facapunda. Tu não serve para porcaria nenhuma. Você é um irresponsável, incompetente. Nem para cão de guarda você serve. Se tivesse um cachorro no teu lugar, daria menos trabalho que você. Ô, doutor Lávio, mas estava tudo certo. Estava certo, estava certo. Rouba um computador nas suas custas, você acha que está tudo bem? Eu não assinei essa requisição. Os documentos são todos falsos. E você ainda ajuda os assaltantes a carregarem o roubo. É o cúmulo da burrice. Você, se caísse de quarto, não levantava nunca mais. Sua besta. Eu estou lá. A requisição é da empresa. A assinatura é idêntica do senhor. Como é que eu ia saber? Seu retardado. Eu devia ter te mandado embora na outra vez que você me deu uma mancada. E agora, sua anjo, o que é que eu faço com você? Então, seu ordinário, quero ver o que você vai inventar agora. Te viram ontem de novo, jantando com aquela perua, num restaurante chiquérrimo. Meu bem, ontem à noite eu estava trabalhando até tarde na empresa. Estava cheio de problemas. Você sabe como é que é? Cala essa boca, seu mentiroso. Eu não quero ouvir mais nada. Na pobreza, na economia eu servia. Mas agora que está aí cheio da grana, fica levando ninfetinha para jantar em restaurante caro. Não, amor, não fica desse jeito. Seu amor, o quê? Falso. Sem vergonha. Você pensa que essas meninas se interessam por você por quê, hein? Porque te acham bonito? Inteligente? Não é nada disso, meu filho. Elas estão um pouco se lixando se você é sem graça, se você é feio. O que importa é que você pague a conta. Ordem é ordem. Sem documento não pode subir. Por favor, o senhor liga pelo interfone para o laboratório. Checa o meu nome, eu tenho hora marcada. O interfone está quebrado. A madame faz o seguinte, vai em casa, pega o documento, traz o documento e aí pode entrar. Pela senhora. Seu porteiro, eu vim fazer um ultrassom, eu tive que beber muito líquido. Eu preciso subir de qualquer maneira mesmo, que seja só para ir ao banheiro. Eu não posso deixar a senhora ir ao banheiro, porque eu sinto que encontra a senhora no caminho. Ele não vai dar bronca na senhora, ele vai dar bronca em mim. Agora, dá licença, pode falar. Pelo amor de Deus, eu preciso subir de qualquer maneira. Como é que foi na escola hoje? Se você apontou alguma perna na escola hoje, vai levar uma surra, dá cara de tirar o bolo. Vai, Deus da beijo. Vai, vai! Viram como uma coisa leva a outra? Violência gera violência. Agressão gera agressão. Desrespeito gera desrespeito. Se a gente se acostuma às pequenas agressões e humilhações, se a gente acha que isso é normal, o resultado é que as coisas vão piorando a cada dia. E, de repente, esse clima de violência faz com que a gente conviva com coisas ainda mais sérias. Com a violência física, por exemplo, e até com homicídios. Se você acha que essa realidade está longe de você, preste atenção nesses números. Todo ano, no Japão, a cada 100 mil habitantes, 0,6 morrem por homicídio. Já na França, esse número sobe para 2,3. Nos Estados Unidos, 8,9. Na Argentina, que é aqui do lado e tem problemas muito parecidos com os nossos, morrem 3,8. E no Brasil, morrem 29,7. Acredita? 29,7. Isso significa que, no nosso país, 46 mil pessoas morrem assassinadas por ano. Há inúmeros motivos que levam a uma taxa tão alta de homicídios. Não cabe aqui a gente falar sobre todos eles. Mas tem um que é muito importante e que tem a ver diretamente com o cotidiano da gente. É que as milhares de pequenas agressões que todos nós sofremos no dia a dia fazem a gente levar uma vida menos digna, menos humana. A gente começa a achar a violência normal. E num país onde a violência parece normal, qualquer coisa parece normal. Até matar. É preciso acabar com a violência no nosso dia a dia. É preciso aprender a respeitar o outro. A resolver os problemas da forma mais inteligente. É preciso tentar entender o outro lado. Entender o que a outra pessoa está passando. É preciso respeitar o outro, para que o outro nos respeite. E é preciso, principalmente, pensar antes de falar. E falar ao invés de agir com violência. Difícil? É, é difícil. Mas tem jeito. Olhem só. Ou a gente trabalha juntas, eu e vocês. Para a gente sair daqui sabendo mais, melhor. Ou é bobagem continuar. Quem não quiser aprender, fica em casa. Agora, quem quiser, pode contar comigo. Professora, posso ir ao banheiro? Está querendo brincar comigo, é? Não, professora, é que eu estou apertado mesmo. Então vai. Mas vai logo, rapidinho, boa. E volta logo. Eu não quero que você perca a explicação de hoje. As suas notas não estão muito boas, não é? É, professora. Você sabe que eu me sacrifico para cozinhar, para deixar o jantar pronto. É que às vezes eu não tenho tempo de preparar aquilo que você faz. E eu? E eu? Que fico o dia inteiro na rua tentando trazer dinheiro para essa casa. E quando chego em casa, não tenho uma mulher para me esquentar a comida. Por favor, pegue esse prato. Olha. Eu não aguento mais essa vida. A gente briga todo dia. Mas vamos ter que tomar uma providência. Providência? Você está querendo falar em separação, é? Não sei. Vamos dormir. Amanhã a gente conversa de cabeça fria. Vai, vai, vai. Por minha vontade eu te mandava embora agora mesmo. Mas isso não ia adiantar. Me diz. O que é que eu faço por você agora? Comigo, doutor? É, meu doutor, com você. O que é que eu faço para você não pisar mais na bola comigo? É, porque da próxima vez vai ser rua, na hora. Não, o senhor pode ficar sossegado. Não vai ter próxima vez. É, Deus já te disse que não tenho nada com ninguém. Ontem à noite eu ia ficar até tarde trabalhando lá na empresa. Já falei isso. Você tenha vergonha nessa cara. De uma vez por todas. Ou você falar direito comigo, como gente, ou eu também vou começar a falar barbaridades para você. Aí sabe Deus onde isso vai dar. Se você quer ser respeitada, me respeite. Pelo amor de Deus, moço. Eu preciso pelo menos ir ao banheiro. Toninho. Acompanha essa senhora até o laboratório. A senhora me acompanha, por favor. Se eu levar a bronca do síndico, a senhora é que vai se explicar, viu? Não se preocupe. Eu não vou lhe causar nenhum problema. Muito obrigada. Como é que foi na escola hoje? O que que houve? Levei uma bronca. E a professora disse que eu tenho que estudar mais. E ela, tá certo? Meu... Você precisa estudar mais. De não, já sabe, né? É falando que a gente se entende. Lembre-se sempre que a melhor maneira de resolver um conflito é conversando. Brigar. Sair para a violência. Só vai fazer com que o problema fique maior ainda. Conversar e manter o respeito é sempre a melhor solução. Escute o que os outros têm para dizer. E veja se os outros estão te entendendo. Todo mundo tem direito a dizer o que pensa e o que sente. Respeite as outras pessoas. Bom, em geral, todos têm mais respeito por aqueles que respeitam. Pense bem antes de falar. Será que você gostaria que falasse com você do jeito que você fala com os outros? Talvez isso seja um bom truque. Ponha-se sempre no lugar do outro. Aí você vai saber se está agindo direito ou não. Ninguém é obrigado a ter razão. Mas todos são obrigados a respeitar os demais. Nenhuma violência é normal. Nada justifica uma violência. Não existe pequena violência. Toda forma de violência é perniciosa e deve ser combatida. A pequena violência leva a grande violência. Desrespeitar alguém, maltratar alguém, não é sinal de poder. É sinal de covardia. Principalmente se o outro estiver em posição inferior. Se você souber de alguma violência, fale com alguém em quem você confie. Fale com quem puder acabar com a violência. Entre em contato com algum órgão especializado, como a OAB, as delegacias de mulheres ou as ONGs que tratam desse assunto. Denunciar a violência e lutar para que ela acabe é dever de todos. Sinal de a polícia, quem puder acabar com a violência. A CIDADE NO BRASIL